Atenção professor, sabe por que eu estou aqui no Muitro? Para te mostrar como é fácil, rápido e prático acesso até pacatubo. E por que isso? Porque vai acontecer o concurso para professor pagando mais de 5 mil reais. Então, não é só a facilidade da distância, é o ótimo salário e a chance de você se tornar um professor efetivo. Mas assim como você, centenas de outras pessoas vão fazer esse concurso. Esperar o edital sair e escolher um time de professores errado para se preparar é um erro que eu tenho certeza que pode custar a tua aprovação. Como você sabe, o Tiradentes é o líder de aprovação nas carreiras da educação. O nosso time de professores é o que há de melhor e o nosso curso é super acessível. Para você que está assistindo esse vídeo agora, o nosso curso está com 50% de desconto, saindo por menos de um real por dia. E por de tudo que eu te falei e você não tomou ainda a sua decisão, realmente, essa vaga não é para você. Agora, se é teu sonho mesmo e você ficou até agora assistindo esse vídeo, basta você tocar aqui em Saiba Mais e garantir a melhor preparação do mercado. Vencer a Lourdes da Lourdes Online. Fala pessoal, tudo bem? Professor Elias Coutinho, mais uma vez com vocês. Nós vamos trabalhar agora os conceitos relacionados aos números e operações, tá? Números e operações, os diversos significados dos números na sociedade, princípios do sistema de numeração decimal, ideias e propriedades das operações fundamentais e números racionais. Muito cuidado, porque aqui o que ele está falando são chamados conjuntos numéricos, tá? Então, nós vamos falar também sobre esses conjuntos, porque aí vai facilitar a sua vida na hora da prova. Então, vamos lá? Elias, aula teórica, né? Isso mesmo. Então, vamos primeiro teorizar e depois, aí sim, a gente trabalha o conceito nos exercícios, ok? Vamos nós. Então, como é que a gente vai trabalhar primeiramente? Vocês sabem que eu gosto de trabalhar por tópicos, né? Já deve ter percebido isso. E o que é que nós vamos trabalhar primeiramente? O nosso primeiro tópico... Opa! Será? O nosso primeiro tópico... Vamos lá, gente. Significados dos números na sociedade. Então, significado... Dos números... Na sociedade. Esse tema, se o ímpar quisesse, ele poderia utilizar isso daqui para o conceito de étnico, matemática. É um conceito desenvolvido por um matemático, né? Chamado Biratã D'Ambrosio, brasileiro e tal. E ele trabalha muito o conceito da matemática nas diversas esferas da sociedade, né? Não são nos grupos étnicos, mas em grupos que fazem parte da nossa sociedade como um todo. Então, ele desenvolveu esse conceito de étnico matemática ao ministrar aulas na África, por exemplo. Então, eles poderiam fazer esse link. É muito de quem está elaborando, tá? Mas, vamos para a matemática propriamente dita. Você pode utilizar, por exemplo, esse conceito de matemática na sociedade quando você abordar números como contagem. Então, números como contagem. Elias, como assim? Eu não estou entendendo. É o seguinte. Você, a criança, por exemplo, ela vai usar o número para quê? Para contar objetos, né? Concorda comigo, ó? Ela vai utilizar o número para contar pessoas ou número de pessoas, tá? Para contar eventos. O número de eventos. Acho que fica melhor, né? O número de eventos. Então, ela pode utilizar o conceito de números para contagem. Por exemplo, quantas pessoas estão em uma sala ou quantos carros passaram por uma estrada. Então, ela está trabalhando o conceito de contagem. A segunda importante também, que a gente pode observar isso, são os números como medidas. Como medidas. Elias, como assim é? Nós já vimos em aulas anteriores que nós podemos utilizar os números para medir comprimento, que é uma medida linear, né? Um metro, decímetro, centímetro. Para medir massa. Para medir o que mais, gente? Em volume. Quanto de água cabe no recipiente. Para medição de tempo. Então, eu posso usar os números também como conceito de medidas. Uma terceira ideia, é claro que vão existir outras, né? Números como identificação. Então, números como identificação. Como assim, Elias? É, você tem esse conceito aí de números para identificação, quando você fala para alguém o número do seu telefone. Quando você fala para alguém o número do seu CPF. Quando você fala para alguém o número do seu RG, né? Carteira de identidade. E assim por diante. Os alunos, por exemplo, eles utilizam número de matrícula, né? Então, número de matrícula desde as escolas hoje em dia. Então, o que que acontece? Várias formas de você utilizar o número no dia a dia. Tá? Um outro exemplo que eu poderia citar, inclusive, para finalizar essa primeira parte. Quando você trabalha com operações financeiras. são números em operações financeiras. Como assim, Elias? É, você pode utilizar, por exemplo, quando você vai fazer um Pix, por exemplo, você precisa digitar lá o valor, você precisa digitar muitas vezes a conta, o número do celular da pessoa. então, você está utilizando também números e se usa números, usa matemática, né? Quando você vai fazer uma comparação de preços, por exemplo, para saber qual é mais caro, qual é mais barato, né? Quando você solicita o número da conta bancária de uma pessoa, para fazer uma determinada transação, então, existem várias formas de você utilizar esse conceito de números, beleza? Então, vamos lá. O segundo tópico da aula de hoje, que ele aborda aí, são os princípios do sistema de numeração decimal. Então, vamos lá. Vamos falar sobre sistema de numeração decimal, tá? Elias, vamos lá. Sistema de numeração decimal. Primeira coisa é que esse sistema ele é a base da contagem. Então, eu preciso primeiramente entender o que que é uma base decimal. Por que que o nome leva esse termo decimal? O nosso sistema, tá? Ele é um sistema de base 10. Então, a primeira coisa decimal vem de 10. Então, é um sistema de base 10. O que que isso quer dizer, Elias? Primeiramente, vamos lá. Sistema de numeração de base 10. O que que isso quer dizer, Elias, hein? Quer dizer o seguinte. Primeira coisa, nós utilizamos 10 símbolos para o nosso sistema. Que símbolos são esses? 1, 2, opa, esqueci do 0, né? O coitado do 0. Sempre esquecido, né? Então, vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ou seja, o nosso sistema de numeração tem 10 algarismos. Por isso que ele é chamado de sistema decimal, de base 10, né? Só que é o seguinte, existem outros sistemas, Elias, existem, OBS, existe um sistema que é chamado de sistema binário. no caso desse sistema, ele utiliza apenas, o nome está dizendo, o bi, né? Dois algarismos, o 0 e 1. A gente costuma comparar dizendo que é o sim e o não, o verdade e o mentira, né? O verdadeiro e falso. Então, a gente utiliza muito essa informação para sistema binário. porém, também é um sistema que em algumas provas de concurso cai, mas aqui ele vai focar no sistema de base decimal. Bom, segunda situação para o sistema de base decimal, o valor posicional. Elias, o que seria esse valor posicional? Vamos lá. O valor de um dígito, gente, que depende da posição do número. Então, eu posso definir o valor posicional como sendo o valor de um dígito, você entendeu o que eu estou falando, fica melhor na escrita, que depende da posição do número. é o valor de um dígito, que depende da posição do número. Como assim, Elias? Vamos entender isso daqui. Imagina que eu estou trabalhando o número 345, tá? Elias, eu aprendi que eu tenho a unidade, eu tenho a dezena e eu tenho a centena. Perfeito? Por quê? Porque se eu fizer 3 vezes 100, que seriam 3 centenas, mais 4 vezes 10, que seriam 4 dezenas, 5 vezes 1, que seriam 5 unidades, eu vou obter 300 mais 40 mais 5, que efetuando a soma ficaria 345. Olha que legal, Elias, perfeito, essa é a ideia. Agora, eu posso ter números que estão relacionados aos milhares, né? Por exemplo, 7472. Tá? Vamos lá. eu tenho o 2 como unidade, você que gosta de copiar aí, o 7 como dezena, o 4 como centena, e o 7 como aí vem, unidade de milhar, porque eu estou na casa dos milhares. Então, é como se eu estivesse fazendo, gente, 7 vezes mil, porque eu tenho 7 unidades de milhar, mais 4 vezes 100, 4 centenas, 7 dezenas vezes 10, 2 unidades vezes 1. vezes 1. Só que uma observação que deve sempre ter é que esse 1 aqui também é base 10, que é 10 elevado a quem? A zero, né? Então, perceba que, de fato, nós temos aqui um sistema de base decimal, porque está todo mundo aqui, ó, sendo trabalhado como base 10, inclusive 1, ok? que seria 10 elevado a zero. Se você percebeu, 10, só um fator, 10 elevado a 1. O 100, 10 ao quadrado. E o mil, 10 à terceira. Então, tudo na base 10, Tranquilo? Ok? Simples assim, e aí nós entendemos por que o sistema é chamado de base decimal. agora nós vamos para acho que é o terceiro tópico, né? Que é a notação chamada de notação decimal. Elias, o que que seria, cara, essa notação decimal? A notação decimal, gente, ela é o seguinte, deixa eu escrever aqui para você entender, né? Ela nos permite representar números grandes, ó, números grandes, tá? E pequenos de maneira, ó, e pequenos de maneira compacta e eficiente. é, Elias, como assim? É, por exemplo, se eu falo para você assim, uma milhar, duas centenas, três dezenas, unidades, e quatro unidades. E quatro unidades. Gente, olha o tamanho do meu texto. Se eu posso dizer que aqui eu tenho um vezes mil, dois vezes cem, três vezes dez, quatro vezes um. quando eu fizer essa soma vai ficar mais duzentos mais trinta, mais quatro. Qual vai ser o meu resultado, né? E mil, né? Desculpa. É mil, tá? Vai ser uma coisa, escrevi outra, né? Então, vai ficar mil duzentos e trinta e quatro, gente. Olha como é simples. Então, a minha notação em decimal, que é isso daqui, em base decimal, é justamente para facilitar essa extensão, né? Porque aí você ia ter que escrever muita coisa para falar de um número. Então, você pode apenas utilizar a base decimal. Ok? Elias, E o zero? Ele é importante? Realmente? E aí a gente pode tocar no assunto que seria a importância do zero, né? Elias, o que que importa o zero? Perceba que o zero, ele faz uma função bacana, gente. Por que que ele faz uma função bacana? Porque se ele não tiver uma subtração que dá zero, simplesmente a gente vai dizer o quê, né? É como se fosse na teoria dos conjuntos a ausência de elementos, estaria equivalente ali ao conjunto vazio e tal. Mas, eu precisei do zero a partir do momento que eu comecei a subtrair. Então, ele é um componente essencial do sistema decimal porque ele atua como espaço reservado, permitindo a diferenciação. Então, veja. Permite, inclusive, a diferenciação entre números. e eu explico isso. Por exemplo, 105, tá? Se eu tirar o zero, vai ficar o quê? 15. Então, para diferenciar o 15 do 105, o que me resta é colocar aí esse zero. É claro que esse zero é uma simbologia assim como 1, como 2, como 3, mas ele é necessário para o nosso sistema. Aqui, eu teria a representação como sendo o quê? 1 vezes 100, 0 vezes 10, né? Zero dezenas. 5 vezes 1, que seria 5 unidades. Aqui, eu teria uma dezena somente, ó, mais 5 unidades, que daria o 15, né? Então, tem que ter cuidado porque esse zero é necessário até para que você tenha números diferentes, porque senão ia ficar uma bagunça, né? Isso daí. Beleza? Tranquilo? E aí, vamos para o nosso terceiro tópico da aula de hoje. Chama em numeração decimal. O terceiro tópico vai ser operações, né? Ideias e propriedades das operações. Eu vou chamar de operações fundamentais. Ok? Elias, quais são as operações fundamentais, né, que nós temos? Vou até olhar para você agora. Nós temos as quatro principais operações. adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas todas as operações, elas dependem da adição, tá? Então, você tem que aprender a somar, a criança vai ter que aprender a somar para poder ter esse aprendizado mais eficaz, tanto na subtração, como na multiplicação, como na divisão. Ok? Agora, veja, dentro de cada situação dessa, nós temos operações que são importantes, né? Por exemplo, quando se fala em adição, algumas propriedades são sugeridas como importantes. Vamos lá. Primeira propriedade que eu considero importante, tá? É a comutativa, a primeira, deixa eu colocar P1, né, fica melhor. P1 comutativa. É quando A mais B é igual a B mais A. A ordem não vai ter importância. Exemplo, 3 mais 2 é 5, mais 2 mais 3 também é 5. Então, essa ordem não tem importância. Aí, vamos para a propriedade 2. Nós temos outra propriedade que é chamada de associativa. Então, associativa. Elias, como que funciona essa propriedade? A mais B entre parênteses mais C. Será a mesma coisa, gente, de A e eu trocar os parênteses, colocar os parênteses no B mais C. Isso não vai alterar. Então, exemplo, Elias, para ficar mais claro. 3 mais 2 mais 7. Se você perceber, fica 5 mais 7 que dá 12, né? Vai ser a mesma coisa que... Aí, eu vou mudar o parêntese para o 2 mais 7 agora. Agora, está certo? Elias, ok. 2 mais 7, 9 mais 3, 12. E essas duas propriedades, elas podem ser cobradas, sim, em prova. Eu vou até marcar aqui, gente. Nem usei o marca-texto hoje, que eu gosto tanto, né? Então, vamos já usar o marca-texto. Ok? Comutativa e associativa. Ok? agora, vamos lá. 2. Aí, nós vamos para a subtração. Gente, a subtração, tem que ter um cuidadozinho, tá? Ela pode ser chamada também de diferença. Então, subtração e diferença é a mesma coisa. Por isso que a definição é, eu quero achar a diferença entre dois números e tal, tá? Ela não é comutativa. Então, OBS, a subtração não é como subtativa. Ou seja, é diferente da adição nesse aspecto, né? A menos B é diferente de B menos A. Vamos lá ver por quê. Exemplo. Se eu fizer 7 menos 3, né? aqui vai dar 4. Se eu fizer 3 menos 7, vai dar negativo. Tá? Isso implica dizer que 7 menos 3 é diferente de 3 menos 7. Ou seja, a comutatividade para cá não serve. Ok? Partimos dessa ideia aí. Então, tem que levar em consideração aqui esse não. não é. Tá? Não é comutativo. Vamos para a terceira. Agora que a aula passa rápido, né? 3. Vamos trabalhar a multiplicação agora. No caso, né? Da multiplicação, o que é que vai acontecer? Eu vou colocar como propriedade também, tá? Propriedade 1. A vezes B é igual B vezes A. Ok? A vezes B é igual a B vezes A. E essa propriedade, deixa eu até apagar aqui, para a gente colocar na ordem, né? Essa propriedade, ela é comutativa. Então, A vezes B é igual a B vezes A. Como assim, ali, os exemplos? 3 vezes 7 é 21. 7 vezes 3 é 21. Então, o resultado é o mesmo. A ordem aí não vai alterar, tá? A propriedade 2 para a multiplicação seria a associativa, né? No caso, eu teria A vezes B. Lembrando que o vezes, a gente vai usar muito ponto, né? Ao invés do X, para não confundir com a icônica. A. Aí, muda o parêntese, ó. Simples assim. O que é que isso quer dizer, Elias? Vamos lá. Por exemplo, quanto é 3 vezes 2 vezes 5, por exemplo? Tá? Isso aqui vai dar 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5. Resolvendo o primeiro parêntese, que é 30. Agora, vamos trocar o parêntese de posição, colocar para o 2 e 5. Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes 5, 10, né? Ou seja, 30. Daqui, o que a gente conclui? Que ao trocar o parêntese, gente, está de boa. Isso aqui vai ser a mesma coisa. Só que na multiplicação, eu ainda tenho um Q a mais. O que Q a mais é esse, Elias? Espera aí, só um minuto. 3 vezes 2 vezes 5. Eu tenho ainda uma propriedade 3, que é a propriedade distributiva. Muito utilizada em equações. Aqui, essa propriedade vai ser, se eu tenho A vezes, aí abre parêntese, B mais C, pode ser um menos também, tá, gente? Isso daqui me gera o quê? A vezes B mais A vezes C. Então, A vezes B mais A vezes C. Olha, gente, como é algo relativamente simples. Tranquilo? Então, Elias, exemplo. Se eu tiver 3 vezes 4 mais 5, se eu quiser complicar mesmo, eu multiplico aqui, 3 vezes 4 mais... 3 vezes 4 mais 3 vezes 5. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Isso daqui vai dar 20 e 7. Ok? Só que se eu pegar e fizer 4 mais 5, que dá 9, e o resultado multiplicar por 3, vai dar 27 também. Por isso que essa propriedade distributiva é mais utilizada nas equações. Ok? Gente, para fechar essa nossa aula, vem aí a ideia de divisão. A divisão, ela, na verdade, não vai ser trabalhada como uma propriedade, por exemplo, comutativa, né? Então, não tem essa propriedade dentro da divisão. ela não também, assim como na subtração, não é comutativa. Então, é fechada, né? Para isso. E aí, eu vou até colocar o marca textual também aqui, porque ela não tem essa propriedade. Ok? Gente, a aula está terminando. Falamos um pouquinho aí sobre os conceitos de número, se chama enumeração e tal. Espero que você tenha gostado. Valeu, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Atenção, professor. Sabe por que eu estou aqui no Moitrô? Para te mostrar como é fácil, rápido e prático acesso até Pacatuba. E por que isso? Porque vai acontecer o concurso para professor pagando mais de 5 mil reais. Então, não é só a facilidade da distância. É o ótimo salário e a chance de você se tornar professor efetivo. Mas assim como você, centenas de outras pessoas vão fazer esse concurso. Esperar o edital sair e escolher um time de professores errado para se preparar é um erro que eu tenho certeza que pode custar a tua aprovação. Como você sabe, o Tiradentes é o líder de aprovação nas carreiras da educação. O nosso time de professores é o que há de melhor. E o nosso curso é super acessível. Para você que está assistindo esse vídeo agora, o nosso curso está com 50% de desconto. Saindo por menos de um real por dia. Depois de tudo que eu te falei e você não tomou ainda a sua decisão, realmente, essa vaga não é para você. Agora, se é até o sonho mesmo e você ficou até agora assistindo esse vídeo, basta você tocar aqui em Saiba Mais e garantir a melhor preparação do mercado. Vem ser alunos da Mendes Online.